E agora vamos chamar ao palco a Maria Margarida, que pela primeira vez nos vem, porque está muito fácil, turmista é fácil, Maria Margarida! Música Perguntaste o que eu queria, se eu sabia o que eu falo, eu disse que não sabia, desligaste a minha alma, sem saber o que eu queria, eu pedi naquela hora e disse Eu não sabia, mas pude ver agora, almas vencidas, dores perdidas, sombras pisadas, moradia, grata, confia, cheia, amiguitas amas Amor, Senhor, sim, desculpe, dor e pecado, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fato Amor, Senhor, sim, desculpe, meu Senhor, e desde sempre ter um lado Amor, Senhor, não falta só de amor, falta bem o fato, porque é meu castigo, um sol é seu, brevemente eu falo, é como digo, mas tudo eu sei dizer Música Almas pelecidas, dores perdidas, sombras pisadas, sombras pisadas É, na moraria, que essa ouvia, só é um pisadas Amor, Senhor, sem desnome, dor e pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo é fado Amor, Senhor, sem desnome, dor e pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo é fado Amor, Senhor, sem desnome, dor e pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo é fado